Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia e a minha nascer Todo segundo só pra te encontrar Quando tu em duas vezes dá vontade de voar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de voar Diante desse Dá vontade de voar Beleza, rapaz Adiós, caralho